Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina Educação Especial do curso de Complementação Pedagógica. Eu sou Nilceia, formada pela UFSS em Pedagogia, com especialização em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e especialização em Tecnologias em Educação pela PUC-Rio, uma parceria da Secretaria de Educação à distância do MEC. Tenho mestrado em Educação também pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorando em Educação pela mesma universidade. Na Educação Especial, atuei como coordenadora de laboratório de Educação Especial pela Secretaria de Educação de Vitória. Já atuei também na docência de ensino superior e sou profissional de carreira na educação básica no município da Serra e Prefeitura Municipal de Vitória. No momento, atuo como técnica pedagógica na Secretaria de Educação de Vitória, na gerência de formação e desenvolvimento em educação. Participo do grupo de pesquisa docência, currículo e processos culturais no programa de pós-graduação educação da UFES. Nessa disciplina, você conhecerá alguns desafios da formação docente na área de educação especial. Aspectos históricos, políticos e legais da educação especial, sobre o público-alvo, implicações metodológicas, estratégias de ensino-aprendizagem, adaptação curricular, tecnologias assistivas e avaliação. Tudo isso sobre a modalidade de educação à distância. Nesse período, daremos uma ênfase à abordagem interdisciplinar e também utilizaremos atividades como envio de arquivos, fóruns de discussões, dentre outros. Teremos o seminário interdisciplinar, que será um momento potente para aprofundamento dos conceitos trabalhados na disciplina. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base a legislação sobre a modalidade, obras, artigos de periódicos de autores clássicos e contemporâneos no debate e pesquisa da educação especial. Fique atento às atividades avaliativas propostas e aos prazos. Contamos com você no esforço para o cumprimento desses prazos. Organize seus horários e faça um plano de estudo, evitando acumular atividades. Estaremos à disposição para auxiliar em caso de dúvidas. Estude, dedique-se ao máximo, pois o reconhecimento será consequência desse esforço. Um forte abraço!